Olá ilustríssimos amigos, amigos, seguidores do canal Relíquias Históricas e você também que está chegando agora, caiu de paraquedas, seja bem-vindos a mais um vídeo inédito do canal, onde eu apresento para vocês não só uma moeda, mas a coleção aqui completa das moedas de um cruzeiro dos anos 70. Por que eu estou fazendo isso? Tem muita gente entrando no colecionismo, muita gente comprando álbum de moedas e muita gente ainda não sabe a coleção completa dessas moedas, as pessoas acham que é uma só, principalmente essas duas, é muito difícil de encontrar essas moedas de 77 e 78, são moedas já consideradas bem escassas, quase que raras. Eu vou estar mostrando a quantidade de tiragem de cada uma e possíveis valores também, tem algumas moedas com avaria, com algum tipo de defeito, moedas provas que valem muito. E aqui tem uma moeda no meio, todas são normais, essa aqui é a moeda comemorativa de 1972, do Sesc Centenário da Independência, 1822 de 1972. Temos aqui a efígio do Dom Pedro I e do Emílio Garrastas Zometes, que é a presidente do Brasil na época, tá? Então, moedas de 1970, 72, 74, 75, 76, 77, 78. Foi assim que elas foram cunhadas, algumas com anos alternados. Aqui eu vou mostrar para vocês essas moedas, tá? Aqui eu botei em azul, catálogo Vieira, né? Os valores de MBC, Soberba e Flor de Cunho. Em azul eu botei a quantidade de tiragem, a de 1970, para quem não se dá para enxergar, 53.271.200. A de 74, 24.135.256. A de 75, 21.613.000 peças. A de 76, 26.146.000. Já a de 77, sai da Casa dos Milhões, 98.000 peças. E a de 78, apenas 77.000 peças. Essas moedas de 1970, tá? As primeiras, que circularam em 1970, antes dela teve as moedas de 1967, que não circularam, foram moedas provas, com inscrição no inverso e no reverso. Que é assim, ó. Inscrição prova. Elas valem, em média, 700 reais, 900 reais, essas moedas de um cruzeiro. De 1967. As de 1970, até separadas aqui, saíram moedas com reverso, né? Horizontal e reverso invertido. Tem moedas aqui valendo, flor de cunho, 270 reais, reverso horizontal. E flor de cunho chega a valer 350 reais. Invertido, 50 MVC, 150 soberba, 350 uma flor de cunho. Então, aqui é a moeda de 1972, é uma moeda comemorativa. Quem tiver essa moeda, presta atenção, porque ela teve algumas coisas, ó. Ela teve reverso invertido, tá? Chega a valer 750 reais, reverso invertido. Sem inscrição no bordo, chega a valer também 800 reais, tá? A moeda que, a tiragem dela foi essa aqui, ó. 19.999.800. Então, uma moeda assim, com a cunhagem até relativamente média pra aquela época. Muita gente não tem essa moeda. Então, tá aí as moedas de 1967, uma das provas. As de 1970, tem reverso horizontal, reverso invertido. Essa aqui tem inscrição, tem o bordo liso, né? Ela vê uma inscrição aqui no bordo, SESC Centenário Independência. E tem umas que tem o bordo liso. Essas moedas são valiosas, valem até 800 reais. E temos elas assim também, ó. Reverso invertido, né? Que vale em torno de 750 reais. Isso aqui é separado, normal e reverso invertido, tá? Cadê? Isso. Reverso invertido. E, em condições normais, de circulação normal, a de 77 e principalmente a de 78, que quando ela foi lançada, com a tiragem baixa, apenas 77 mil peças, já entrou aquela moeda da cana-de-açúcar de 79. Então, essas moedas que começaram a sair no final de 78, muitas foram recolhidas e muitos não saíram. Então, é uma moeda bem escassa, essa moeda de 1978. Tá aí, pessoal. Um raio-x completo sobre essas moedas de 1970, dos anos 70 em si. Total de sete moedas normais. Então, tá aí. Um raio-x, um documentário sobre essas moedas. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.